Olá senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vocês devem estar tipo, WTF Lucas, Slenderman The Eight Pages, isso mesmo gurizada, eu resolvi relembrar um clássico de terror que foi um fenômeno na internet, acho que lá para 2013, 2012, o Slenderman é um joguinho que você tinha que pegar 8 páginas, os caralha 4, e vamos ver se ele realmente dava medo, o tanto quanto a gurizada falava, será que eu vou conseguir completar? Lembrando, vai ser só uma jogadinha rápida, dependendo do tanto que durar, eu lembro que não pode olhar para o Slenderman, eu lembro que isso é um outro jogo depois, posteriormente, um jogo um pouco mais elaborado, E sinceramente, eu nem lembro mais como se joga, esse jogo aqui dá para jogar até no navegador hoje em dia, eu estou jogando aqui, eu descobri como baixar ele, foi um pouco complicado achar, porque ele não está mais disponível assim, simples, vamos ver se a gente acha a página Normalmente as páginas, elas ficam em um lugar meio suspeito, tipo num caminhão, numa casa, eu trouxe há muito tempo atrás, essa mesma série voltando para conferir se dava medo, olha ali, ali é um lugar estranho, vamos correr até lá, o problema é que correr ele abaixa a lanterna, E quanto mais páginas você vai pegando, mais o Slenderman vai ficando mais puto, tá ligado? E aí a gente acha a página, tipo, can't run E provavelmente ele já deve começar a aparecer, tá? Ó, já começou algum somzinho um pouco mais alto E, pelo que eu lembro, não era muito difícil não, tá? Era só não olhar realmente para ele e sair correndo Fazendo ali os caralho A4, tá? E sinceramente, eu não fiquei com medo quando eu joguei não, tá? Porque, apesar de ser um jogo que na época, obviamente, dava medo, tá? Foi uma coisa muito nova e muito inovador na época Não muito inovador, cara Dizer inovador é uma palavra muito forte também, né? Mas foi algo que, putz, foi um fenômeno na internet Todo mundo jogando, surgiu canais como Terror Game Bionic O próprio Alan Zoca, que na época era o EDGE, lá o E-Tronic Games Designer Inclusive o bicho não apareceu até agora não, viado E... Player Barbies Bastante curiosidade, surgiu assim Iluminando até o Leon, o Monarque, entre outras pessoas apareceram, tá? Jogando E isso aqui acabou criando uma febre No gênero jogos de terror, assim, meio trash, né? Aqui dá para apagar a luz, inclusive Inclusive ajuda quando você achar o monstro Inclusive eu queria achar alguma... Ah, tem esses cantinhos aqui E se pá... Aqui tem página também Elas são meios fixas, tá? Ah, nos lugares muda pouca coisa Então é... Fica um pouco fácil de achar elas Memorizar pelo menos Mas como faz muito tempo que eu não jogo o jogo Memorizar aqui vai ser um problema, tá? Eu não lembro mesmo de nada Dá umas leves recordações, mas São bem pequenas mesmo E até agora nada do Slender, meu irmão Até o Zé Graça, eu lembro Nossa, é bem nostálgico mesmo esse jogo Tá te olhando bem aqui Eu só tenho que tomar cuidado para não dar de cara com ele, tá? Se eu der de cara com ele, ele tá ali, ó Por exemplo, ó Se você encarar muito, a visão começa a ficar turva Tá ligado? Então É bom a gente não olhar muito para ele, não Mal é que o bicho corre lento pra caralho, viado Mas é muito lento E tem outra casinha ali Se pá, ele saiu do Zé Linho Cara, eu não sei onde está a página daqui não, hein, viado Sinceramente Jonas tem onde está essa página Tem aquela casinha ali Aquela casinha ali normalmente é bom você ir no início, tá ligado? Cara, eu lembro que ficava num canto assim Alguma parada assim, tá ligado? Mas agora eu não... Eu não recordo Eu devo estar cego passando aqui Porque o jogo é bem escuro também Então não facilita muito minha vida, não Cara, se pá, eu vou olhar ali naquela casinha ali, então Vamos lá pra dentro, então Cara, eu queria saber onde ele foi parar agora Se pá, ele deve estar aqui dentro dessa casinha, viado E aí se pá, eu vou tomar um susto Dessa casinha, tá? Essa casinha aqui é apertada E ele aparece aqui O bagulho fica louco, tá ligado? Tem uma cadeira aqui caída Ahn... Vamos ver aqui se a gente achou alguma coisa Aqui nessa salinha não tem nada Ó, tem que tomar cuidado Só pra não dar de cara com ele Se eu achar ele O esquema é apagar a luz Tipo olhar pra cima Alguma parada assim Ficar atento com o som também Importante Nada aqui, viado Cara, eu ainda tô achando que tem coisa ali, hein, viado Sinceramente eu tô achando que tem coisa ainda ali Mas eu sou muito cego pra achar as coisas Vou dar uma olhadinha aqui nessa casa aqui Às vezes pode estar pelo lado de fora também Na real, o esquema era decorar mesmo Mas... Eu não me lembro muito bem não, viado Vamos dar um bisu aqui dentro dessa casa, vai Tem que ter alguma coisa aqui dentro, tá ligado? Apesar que aqui foi por onde eu entrei, né? Vamos olhar pra esse lado aqui, então Ahn... Tem nada aqui, viado Tem só a bosta Ah, tem uma página aqui Beleza Achamos a segunda página, viado Deixa eu tentar sair vazado logo daqui Senão vai dar bosta, tá ligado? Beleza Saímos daqui Cara, tem que ter uma página aqui nesse estreco, viado Não é possível Tipo, eu sou muito cego Tem que ver também onde ele tá, tá ligado? Bem, por enquanto ele é bem... Tipo, ele aparece e fica parado, tá ligado? Se você observar muito pra ele, já era Ele faz tipo um som de TV velha É mais ou menos isso, na real Lembro que saiu um novo lá na época Olha lá, The Arrives Só que eu lembro que a galera não gostou muito dele não Porque ele não tinha essa pegada aqui muito... Trash, né? Era um... Tentando... Sei lá Tinha uns objetivos Uma historinha por trás Cara Tem que ter uma página aqui, tá ligado? O problema é que eu acho que eu já olhei tudo aqui Eu acho, pelo menos, né? O problema é que é foda se sair daqui E aí ir pra outro lugar procurar Porque você vai ter que acabar voltando pra cá alguma hora ou outra Só que eu vou fazer o seguinte Pro vídeo render, vamos sair daqui, né? Vamos sair daqui Deixa eu ver quanto tempo foi Sete minutos Vamos então dar um rolê Vamos ver se a gente acha... Eu lembro que tinha um túnel também Cadê, filha da puta? Agora eu tomei um susto, desgraçado Nossa Senhora, viado Caralho Não lembrava disso não, gente Achava que ele só aparecia e fazia o som, viado E filha da puta, véi Pior é que eu tava mó desprevenido, viado Caralho Tomaram o seu cu, Slenderman, viado da porra Lembrava dessa porra não, mano Pelo menos não quando eu gravei meu vídeo Puta que pariu, viado Olha ele lá Tá, vou fazer o seguinte Eu vou seguir esse caminhozinho aqui E... Ali tem um túnel, viado Vamos dar um bisulinho no túnel ali Caralho, viado Ele deu um puta susto agora Caralho, gelou até o pelo da alma, meus amigos A pior é que esse bicho é lento, hein, viado Não sei por que ele corre, tipo Qual o sentido, sabe Tipo, o cara corre E aí ele abaixa a lanterna, tá ligado O cara não consegue correr com a porra da lanterna virada pra frente, tá ligado Como se fosse um desafio Beleza, terceira página já O som ficou louco E é isso aí, filho O bagulho tá virado a peixe Tá, vambora O viado Ele tá em algum canto Ele tá aparecendo O som começa a ficar muito repetitivo E aí ele começa a ficar Se eu olhar muito pra ele, eu morro Então não é uma boa ideia Se não me engano, só tem o Slenderman aqui, né Já desapareceu, já Onde ele aparece de novo E eu não tô enxergando nada Porque tá escuro pra dar com pau, viado Tá muito escuro Puta que pariu, viado Podia ter um Light Eu quase que fiquei ESC aqui Só pra conferir se tinha alguma configuração Ah, o bicho já tá me seguindo já 50 horas já Né, Slender Já apareceu Beleza Cara, podia ter um Bright Esse aqui é o clássico jogo Se você aperta... Ah, aquilo lá é outro túnel Esse pá, acho que é outro túnel na real Ah, essas árvores aqui Eu lembro disso aqui Mas ele tá ali, ó É ele? Não, é a folha Beleza Beleza, tamo tranquilo Já foram quatro folhas Temos um túnel lá Mas esse pá, eu acho que não vai ter mais nada Deixa eu ver cadê ele Tá, acho que ele não vai aparecer agora, hein, viado Se pá Vamos dar um bizu, né, véi Vamos dar aquela procurada marrota Caralho, tá faltando pouca página Pouca página não, né, véi Tá faltando quatro E o problema é que tem umas que ficam no meio das árvores, assim Alguma parada assim Se pá, véi Se pá, eu acredito que dá pra terminar, hein, viado Eu não sei se esse aqui é o mesmo túnel, viado Eu acho que é, na real Porque eu segui pra esse lado Calma, meu filho Calma, calma Calma que você tá puto Ô, porra Você tá colado em mim agora, hein Ai, eu perdi Caralho, eu perdi a Caralho, viado Acho que é bom, na verdade, ele ficar perto de mim Porque eu vou fazendo isso daqui, né, viado Ou não, né Pior que ele começa a ficar meio repetitivo, né O som dele, né Tipo, bum Tipo, filme de terror antigo Tá, o pior é que eu não tô achando mais nada, na real Tipo, de especial, assim Calma, Slender, calma, meu filho Relaxa Como é que tem alguma coisa ali, hein, viado É F Tem sim É porra de um caminhão, viado Ele tá aqui perto O caminhão O caminhão não tem nada É sério isso? Vai me trollar, jogo? Caminhão não tem nada, viado Tem a cerca Tem o Slenderman É, não tem nada, na real, nesse caminhão Foda-se o caminhão Pau no cu desse caminhão Será que ele vai ficar colado agora em mim? Olha isso Toda hora que eu virar pra trás Ele vai tá Ou pra frente Ou algum canto Vamos dar um bisu, então, né Será que eu viro, eu me perco, caralho O bagulho é escuro pra dar com o pau Ah, não tem nada ali Será que eu não sei onde o bicho foi agora não, viado Agora que eu não sei onde esse corno foi Tá, tem uma casa azul ali, hein, viado E pá, tem uma página ali Tem o caminhão vermelho Também Ah, ele me pegou, viado Como assim? Ele do nada puxou e virou a minha câmera E tá nem aí, foda-se, né Caralho, mas eu não lembro que ele faz isso, não Será que é uma nova versão? Alguma parada assim? Porque eu lembro que ele só Tipo, se você olhasse, você perdia, tá ligado? Mano, se você estivesse muito perto que eu me lembre Não era assim, não, véi Mas então é isso, gurujá Deu pra dar uns sustos aí que eu não lembrava, né Deu uma conferida no meu vídeo antigo Já acho que de 2017 Que eu trouxe esse vídeo Eu nem tomei susto Mas eu acho que a versão muda Porque eu não lembrava que ele fazia esse som Eu lembro que ele só aparecia no mapa E ficava hostiando Mas tá bom Deu pra fazer uns sustos aí Isso que é legal Então é isso Eu vou estar trazendo alguns jogos antigos Já que eu já trouxe no canal Pra que eu tô com uma qualidade de áudio melhor Agora temos uma facecam É da hora Um PC melhor Então acaba tendo uma qualidade de áudio melhor Então os vídeos ficam um pouco mais daoras, né Então eu pretendo trazer alguns vídeos aí Um power drill, massacre Clássico do canal também Five Nights at Freddy Apesar que hoje em dia Five Nights at Freddy É triste, né O que aconteceu com o jogo é triste Mas traz o primeirão Que pra mim é o classicão de todos Então é isso, gurus Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Lembrando que é vídeo de segunda a sábado A partir das 4h30 mais ou menos Temos os shorts que a galera gosta Mostrando vídeo de coleção Melhores momentos O caralho é 4 Então é isso, gurus Um grande abraço Tamo junto É nóis